Jogo brasileiro Helic Hunters Legend chega na Netflix, sistema de streaming o mais popular do mundo. Um sistema de streaming que é o líder do mercado, está perdendo atualmente assinantes, mas é um sistema ainda muito relevante. Mais um espaço que a cena brasileira de games, a cena brasileira de games que tem cerca de 300 empresas, em que a maioria das pessoas que jogam no Brasil são mulheres e jogam no mobile. A gente está chegando nas grandes plataformas, é mais um avanço da cena brasileira de games, para vocês todos ficarem por dentro e cima disso. A gente vai abordar essa notícia, vamos mostrar o trailer e vamos mostrar também como Helic Hunters, que é uma série desenvolvida pela Rogue Snail, estúdio do queridíssimo Marcos Venturelli, tem crescido nos últimos anos. Eles lançaram esse trailer internacional no começo desse mês de maio e é muito relevante realmente eles terem conseguido cavar mais um espaço para um título nacional numa plataforma internacional. Vamos ver aqui o trailer do jogo que é bacana, acessem sempre dropsdejogos.com.br para vocês ficarem por dentro de todos os principais assuntos. Vamos ver aqui Helic Hunters na Netflix. Those fools, why can't they see? Why don't they understand? This planet needs us, its people need us. Let's go beat up some Dukans together, as a family. The tribe's working together again? Impossible. Trust me, I know. A forrester fighting? Oh, man. We're in for a tsunami, aren't we? We are not friends. I regret this alliance already. An alliance? With what? Cowards and thieves? Your alliance is a lie. Everything that you have been told is the immutable truth. It's a lie. We will not abandon it. I mean, we barely even know each other. Everyone has secrets. Relic Hunters Rebels! Muito legal Helic Hunters Legend, mais uma nova série do Helic Hunters. Helic Hunters que já foi um jogo open source também, com Helic Hunters Zero. Teve diversos jogos da franquia com diferentes aspectos. O jogo brasileiro Helic Hunters Rebels chega na Netflix. A conta da Netflix anunciou no dia 3 de maio de 2022 que Helic Hunters Rebels já está disponível para jogar na Netflix Games, o serviço de games da plataforma. Esse jogo é um RPG brasileiro do estúdio Roguesnail, que coloca o jogador em um mundo que envolve lutas contra patos e tartarugas espaciais e uma porrada de armas diferentes. O serviço de jogos da Netflix está disponível para todos os assinantes da plataforma, mas acessível apenas por dispositivos móveis como iOS e Android. Golaço do estúdio Roguesnail, entrando aí na seara dos jogos mobile que são muito bem sucedidos no Brasil e que é a grande maioria. As pessoas não têm tanto dinheiro assim aqui no Brasil para comprar consoles. Infelizmente o preço dos jogos de console no lançamento ainda ultrapassa um valor de R$300, que é praticamente um terço do salário mínimo. E os desenvolvedores têm que ir para as plataformas que realmente favorecem o público consumidor aqui do Brasil. Golaço do estúdio Roguesnail, golaço de todo mundo aqui que está acompanhando a cena brasileira, jogo nosso na Netflix. É isso gente, obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui no canal Drops de Jogos. Eu estou nas redes sociais como Pedro Sólido, você pode me acompanhar por lá, faço comentários sobre muitas coisas bacanas. Nós temos três programas pelo menos aqui, tem os vídeos do Explorando Segredos e Mistérios do nosso parceiro. Nós temos o Drops Debate nas segundas-feiras entre 3 e 4 da tarde e temos o News Games da Rádio Geek ao vivo pelo Facebook, terças-feiras às 9 e meia da noite. Gente, vida longa e próspera, bom dia para todo mundo nessa manhã fria aqui de 19 de maio. Boa tarde, boa noite para quem está assistindo nos outros horários. Gente, até mais, tchau, tchau.